Com a nova edição do reality show da TV Globo, todos querem saber mais sobre os participantes que estão dentro da casa mais vigiada do Brasil. Vendo as comparações entre fotos antigas e recentes, é perceptível que alguns deles já fizeram procedimentos estéticos, como é o caso de Eliezer e Rodrigo, que fizeram harmonização facial. Confira agora as fotos do antes e depois dos participantes do BBB22. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto